Bom, hoje eu vim aqui apresentar um monociclo elétrico, é o Kingson 14S. Ele é, vamos dizer, o tunadinho da família de monociclos com aro 14 da Kingson, porque existem também o 14M e o 14D. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, o que mais me chamou a atenção nesse monociclo não é exatamente a bateria, embora ele tenha uma autonomia invejável para o porte dele, e também ele é muito bom ali de dirigibilidade, mas não é esse o ponto que eu quero destacar. Eu quero destacar a força que ele tem para um monociclo aro 14, que eu estou aqui, está vendo? É uma ladeira bem grande, não sei se dá para reparar no vídeo, mas ela é bem íngreme e extensa.